Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu já encomendei um bolo pra ela Já deve até pra ser chegado Sério? Assim que ela chegar da escola o bolo já vai estar aqui E a gente faz uma surpresa pra ela Tá bom O bolo chegou e a Ana Laura ainda lembrei Hum, chegou o bolo Olha o bolo que encomendamos para o aniversário da Laurinha Mãe, posso pegar um brigadeiro? Não, filho, de jeito nenhum Porque senão quando a sua irmã chegar Aí o bolo já não vai estar mais do mesmo jeito E como que a gente vai cantar parabéns pra ela? Ai, tá bom Então vai lá tomar banho Tá, vai tomar banho rapidinho Pra ir buscar lá na escola e a gente cantar parabéns Eu acho que ela vai gostar dessa surpresa Tá bom Nossa, eu tô com uma cara tão gostosa Até minha mãe se arrumar Até ela terminar de tomar banho Até ela ir buscar a Laurinha Eu não me duro muito Eu acho que se eu pegar um brigadeiro Ela não vai dar nada Ela nem vai perceber Que gostoso Que gostoso Que gostoso Oi. Estou indo buscar a lavinha, tá, filho? Cuida da sua irmãzinha. Ai, tá bom. Clarinha, não pode comer o bozo. Ah, mas acho que eu também vou pegar, né? Ela também tá pegando. Ai, ó. É. Ah, lá na cara, só um pedacinho. Vou comer um pedacinho, só um pedacinho, não tem problema. Tá meio, mãe. Tá bom, papi. Tá meio. Tá um pouco. Eu acho que esse pedacinho aqui eu vou deixar parar o vídeo. Não. Vai vir. Não, é claro que eu sei. Não. Agora eu vou ter uma surpresa que minha mãe preparou pra mim. Feliz aniversário, Laurinha. Você comeu todo o meu bolo. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Tchau, tchau.